A segurança pública é a grande preocupação, uma das grandes preocupações da população. De que forma o Estado está agindo para diminuir a sensação de insegurança? Olha, a gente está solicitando bastante na Assembleia, através de requerimentos e agora da Frente Parlamentar, para que a gente possa ter aqui, ao menos aos finais de semana, onde a população da Baixada cresce bastante, um efetivo maior. Seria a operação fim de semana, assim como existe a operação verão, que foi muito bem sucedida esse ano na Baixada, que possa ter isso prolongado durante todo o ano. Então, é uma pressão que nós estamos exercendo, o Estado reconhece isso, e são 120 novos policiais que estarão na Baixada Santista nesse ano ainda, mas a gente está fazendo um esforço muito grande para que isso possa ter uma ação contínua. E, além disso, claro, nós precisamos melhorar as delegacias, os atendimentos que muitas delegacias fecham à noite, isso prejudica a população. Entre outras ações, o GEPOM, que foi instituído em São Vicente hoje, ainda esse ano estará presente em todas as cidades do Estado, a oportunidade aos jovens para que ele possa colaborar com a Polícia Militar também, ter um curso técnico. Enfim, são algumas ações que o Estado está colocando em prática, que nós estamos cobrando para que isso possa acontecer de maneira mais rápida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto